Olá pessoal que assistem o meu canal vocês estão bem e no vídeo de hoje eu vou reagir a queima de fogos de artifícios da passagem de ano de 2023 para 2024 sintam-se todos bem-vindos deixa o like e também não esquece deixar sua sugestão para vídeos e já ia me esquecendo não esquece também de comentar o nome da tua cidade esse canal aqui é sem mais que 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 três dois um e play o resumo 2024 praia de copacabana de janeiro o 24 feliz ano novo happy new hair feliz ano novo não da hora para essas que estavam aí foi incrível a passagem de ano novo eu passei sozinho em casa eu não sei como é que vocês passaram ano novo aí é tipo comentem aqui se vocês passaram o ano novo em casa com a família ou também vocês foram em polka cabana não sabe passar passagem de ano novo eu não sei como é que vocês passaram o que vocês passaram aqui na minha cidade foi bem bruxante e jura Uau Cara, isso é incrível Será que essa parada já virou uma atração turística? Tipo assim, pessoas saírem dos seus países e falarem assim Ah, vou passar o Réveillon no Brasil em Pocahacabana Do jeito que acontece com o Carnaval Será que também acontece? Caraca Caraca, aí tipo, aí tem pessoas de diferente nacionalidade Porque tipo, ou tu ouvi espanhol, ou tu ouvi inglês, ouvi português Caraca, é queima de fogo, de artifício Durante 14 minutos Pau, pau, pau Não, espetacular Caraca, cara Caraca Isso deve ter gasto um dinheiro Porque parece que está arrebenta a partir do mar Calma Isso acontece em todas as cidades? Ou especialmente só em Pocahacabana? Caraca, agora fiquei com muitas curiosidades Caraca, é queima de fogo Será que esse espetáculo de fogo de artifício Dá pra ver em qualquer parte da cidade? De qualquer parte da cidade? Porque assim, também que Essa queima de fogo não está assim Tão Tão alta Mas tem muita importância Esse vídeo no YouTube Porque isso assim Isso vai gerar curiosidades E muita gente também vai querer ir pra aí No próximo ano Olha nesse ano Tipo Em dezembro Viajar pro Brasil Pra ver fogo de artifício Caraca, não Mas tá bem Já sei muita bobeira A pessoa falar assim Ah, vou gastar o meu dinheiro Pra ir ver fogo de artifício Cara, tem polícia militar e tudo Uau A empresa Calma, e se é a empresa que fez Ou é o estado? Será que é uma empresa privada? Aqui Pra soltar fogo de artifício O estado contrata Empresas privadas Nem sei porque que ele faz isso Enquanto que Dentro Das empresas Pode ter pessoas que Fazer isso Se bem que tem que ter certificado Pra isso Não tem assim alguma Eu pensei que Tipo Eu não colocasse Tipo Fogo De artifício Tipo Conscritas Do tipo Ah Feliz ano novo Feliz 2024 24 Eira 3 4 4 4 5 6 4 5 6 4 7 7 8 Acho que já chega, né? Tipo, tá aqui Só bater repetição Calma, eu quero ver o que tem mais lá pra frente Ah, só solto Cara, isso aumentou pra cara Calma aí, deixa eu ver Ah, essa não, mas É um espetáculo E ah, essa aqui é mais de boa Essa aqui é mais de boa Essa é de boa Acho que já não Caraça Caraça Parece muito drones Ou uma tela gigante que colocar aí Caraça Vixe, aumentou Tipo, e o grito da história também tá aumentado Caraça Wow Não, espetáculo Não, da hora, da hora Vixe Caraça, aumentou Tipo, parece que Feliz ano novo 2024 Feliz ano novo 2024 Happy new year Mas assim, é só fogo de artifício, né? Acho que não Não tinha muita coisa a comentar Só que Caraca Assim, eu gostaria de viajar Até aí Pra ver Pra ver Esse espetáculo De queima de fogo de artifício Mas por outro lado Tipo, eu ia receber comentários Tipo, as próximas do tipo assim Ah, como você é burro Você foi até o Brasil Só pra ver Fogo de artifício A passagem Custa 469 mil Porque a passagem é muito cara Imagina Eu vou sair da minha Vou sair do meu país Pra ver Queima de fogo de artifício Caraca Também É uma coisa pra se pensar Uma coisa pra se pensar E muito Mas pronto Obrigado pro teste do vídeo até aqui Eu espero que você tenha gostado Não esquece de deixar o like Não, não esquece de dar sugestões de vídeo Pra eu reagir Aqui tem vários vídeos Que eu reagir também E Se inscreva caso você não for inscrito E é isso Tamo junto Até o próximo vídeo